E aí, orgânicos, tudo bem com vocês? Me chamo Júnior Duque do canal Valendo Orgânico e você já utilizou borra do café nas suas plantas? Riquíssimo em nitrogênio, fósforo, potássio, um adubo maravilhoso, mas você sabia que você pode matar suas plantas usando a borra do café? É maravilhosa, é muito forte, mas precisa ser usada da forma correta. Vou passar para vocês aqui todas as dicas e truques para estar utilizando e tirando o melhor desse adubo incrível. Mas antes de mais nada, já se inscreve aí no canal para não perder nenhuma dessas dicas que eu trago semanalmente aqui no canal, que vai te ajudar a ter plantas bonitas em casa. Para lá, é muito simples mesmo. Primeira coisa que você não pode fazer de maneira nenhuma é pegar a borra do café, simplesmente adubar jogando por cima da terra do jeito que está. Por que não pode fazer isso? A borra do café vai secar aqui e vai criar uma camada que vai quase impermeabilizar o solo, não deixando a água entrar direito e o mais importante, não deixando a sua terra respirar. A terra precisa respirar, por isso eu não indico colocar brita, pedra por cima. Quanto mais livre ou com camada orgânica estiver aqui por cima, melhor é a sua terra. Não abafe a terra e a borra do café cria uma camada que dura, tá gente? Eu já fiz isso, eu já cometi esse erro, por isso eu estou passando para vocês. A planta simplesmente começa a morrer, fica muito dura aqui por cima. Então não faça isso, pelo menos não constantemente. Uma vez ou outra você adubou desse jeito, não tem problema. Mas se você ficar colocando toda vez desse jeito, vai dar problema, a sua terra vai ficar dura, as suas raízes vão acabar morrendo abafadas, tá? Outra coisa muito importante, se você costuma passar o seu cafezinho aí com açúcar, isso daqui fica extremamente doce. Então se você já tem problemas com formigas na sua casa aí, tome bastante cuidado. O ideal é você secar completamente antes de estar utilizando, mas evitem muito utilizar a borra do café com açúcar se você tem problemas com formiga. Aqui eu não sofro tanto com isso, então não me importo, eu simplesmente deixo secar e utilizo nas minhas plantas. Mas se você já viu aí, já foi atacado por formigas, tem formigas na redoneza, é melhor evitar essa borra do café com açúcar. Outra coisa muito importante, não exagere na quantidade, principalmente se suas plantas gostam de um solo mais ácido. Pode colocar de vez em quando? Sim, você pode, é um ótimo adubo. Mas não coloque demais porque vai estar abaixando 5 pH do solo e pode estar matando alguns tipos de planta. Para utilizar ele, utilize no máximo a cada 30 dias, não coloquem a cada semana, a cada 15 dias. 30 em 30 dias, 40 em 40, ou até a cada 2 meses é o ideal. A não ser para plantas que tem rápida colheita, como alface, almeirão, por exemplo, que aí você pode estar adubando aí a cada 15 dias sem problema nenhum. E a dica é para utilizar ela da forma correta. A cada 30 em 30, 40 em 40 dias, você vai vir fazer isso aqui, olha. Olha, você vai criar umas pequenas valas, aonde você quer, no seu vazinho, olha só. Cava um pouquinho, não precisa ser fundo, tá? Olha só. Você vem com uma, no máximo, duas colheres da borra do café. Olha só, o meu está sequinho. Coloque aqui. Dê uma misturada e tampe. O ideal ainda seria estar utilizando ela antes de estar plantando, que aí você consegue misturar na terra toda. Mas desse jeito aqui, ela não vai criar a camada e vai ajudar a sua terra a ter nitrogênio, potássio, fósforo e vários nutrientes, sem estar prejudicando a sua plantinha. Outra maneira de estar utilizando ela de uma maneira até mais rápida, ela vai absorver um nutriente muito mais rápido, ela está utilizando na água. Desse jeito aqui, você coloca um litro de água, coloca aí uma, duas colheres de borra do café e deixa por algumas horas ou até 24 horas na água. E ela vai ficar desse jeito aqui, olha. Ainda vai ter um pó aqui? Vai ter um pó. Mas não tem problema você estar regando assim, porque vai ser pouco. A maioria dos nutrientes aqui já foi para a água. Olha só, usou pouquinho, não vai criar a camada ainda. E dessa maneira, assim que você adubar, ela já vai estar absorvendo esses nutrientes, o nitrogênio, potássio, fósforo, imediatamente. Então, isso daqui é uma ótima opção se você quiser adubar ela de uma maneira mais rápida. Quando você coloca o pó do café ou a borra do café misturada na terra, o que acontece? Ela vai começar a absorver esses nutrientes conforme os dias for passando, conforme você vai regando, as raízes vão absorvendo esses nutrientes. Desse jeito aqui, na hora, ela já vai estar absorvendo. Porém, isso daqui também escorre com a água um pouco mais fácil. Então, se você quer adubar uma adubação rápida, coloque na água. Se você quer uma adubação mais lenta para os 30 dias, coloque uma colherzinha misturada na terra. E desse jeito, você não tem nenhum tipo de problema ao adubar com borra do café. Siga esses cuidados básicos e você vai estar utilizando um ótimo adubo para as suas plantas, sem correr o risco de estar matando elas. É isso, gente. Eu vou deixar aparecendo para vocês aqui mais dois vídeos maravilhosos com adubo que você pode fazer em casa, com ingredientes que você tem em casa. Assista a um se preferir. É isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Forte abraço. Beijo no coração de todos vocês. É isso. Fui.